Esse estádio aí é o José Liberati, estádio do Aldax, que já chegou a receber uma final de campeonato paulista. Porém, atualmente não vive o seu melhor momento. E no vídeo de hoje, nós vamos avaliar detalhe por detalhe desse estádio, desde o banheiro aos dois times. Será mesmo que a avaliação desse estádio vai ser a pior avaliação do canal? É isso que nós vamos descobrir. Vamos começar as avaliações e dessa vez com os banheiros. O Matheus reclamou, falou que não volta nunca mais, o banheiro é nojento. Já o João deu uma crítica muito pesada. Ele disse que deve fazer uns 10 anos que o banheiro não é lavado. Horrível. Vamos ver se realmente é tão ruim assim. Pois sem dúvida alguma, esse foi o banheiro mais criticado até agora. Seguinte rapaziada, banheiro aparentemente está fechado. E aí, se quiser ir no banheiro, faz o que? Tem banheiro? Se liga, como que é o banheiro? É um banheiro humano? Pô, banheiro mó bom e está fechado, mano. Seguinte, achamos um banheiro, tá? Aquele banheiro provavelmente está fechado porque é o melhor, eles querem preservar, mas achamos um aqui, se liga. É um banheiro que você vai conseguir fazer suas necessidades e ó, tem luz. Será que a água pega? E aí, você acha que pega ou não? Desmereceu, desmereceu. É, não pega mesmo não. E mano, aqui ó, tipo, os box, né? Mano, tipo assim, é um banheiro humilde. Mas dá pra você usar, mano. Vou dar uma nota 8 de 10. Seguinte, encontrei uma rapaziada aqui, eu sou moleque. Quero saber de vocês, vocês frequentam bastante aqui? Sim, muito. Então, se fosse pra vocês dar uma nota de 0 a 10 pro estádio, que nota você daria? Começando com você. Zero. Não, que isso? Nove, nove, nove. Nota? Sete e meio. Deodoro é oito. Bom, sete e meio. Melhor, querendo Corinthians? Não, oito. A nota tá uma média 8, mas vamos ver como que vai ser nas avaliações. O jogo começou, e quem começou melhor no jogo foi o Aldax. O time sub-20 do Aldax massacrou referência até os primeiros 10 minutos de jogo. E não demorou muito, e o Aldax abriu o placar aos 27. 1x0 Aldax, que dava aquele respiro pro restante do primeiro tempo. Opa, a chance agora será? Oi! Nossa, filmei, mano. 1x0 Aldax, tá, eu sou pé quente. Você que quer eu na sua cidade, deixe nos comentários o seu time e o estádio que eu devo ir. Partiu a próxima avaliação, e é sobre as arquibancadas e os camarotes. A Andrea comentou, Eu prefiro ficar em pé do que sentar nisso, muito triste. Já o Lucas deixou esse comentário. Por isso, ninguém mais vem ver o time. Muito sujo. Aqui é a área dos camarotes, mas assim, com todo respeito ao Aldax, tem alguns camarotes que podem fechar já, né? Porque você liga como que tá, mano. Chega aqui. Começa aqui, que tá um lodo absurdo, tá ligado? Traz um clima de abandonado mesmo, mano. Olha como que tá aqui, mano. Olha isso. Olha essas cadeiras. Cadeira quebrada, tudo jogado. Aqui nem tem. Aqui você senta no chão, beleza? Aqui você senta no chão. Mano, aqui vocês não vão acreditar o que tem. Calma aí. Já deixou o like, se inscreveu no canal? Mano, isso aqui é bizarro. É, não tem nada. Só pra você se inscrever mesmo. Também tem o outro lado dos camarotes, que são os camarotes que estão mais conservados. Ó, as cadeiras tipo, suave, tudo legal. E ó, alguns estádios que a gente foi, a maioria era concreto, então você sentava mesmo no concreto. Outros tinham essa cadeira igual essa. E mano, aqui no Aldax é cadeira e tem uns números, tá? Provavelmente ninguém senta no número certo, tá ligado? Mas, tem mano, tem um banquinho aqui pra você sentar. Tem as cores divididas, então deve ser mais caros cada setores. Mas, é um tipo positivo, mano. Essas cadeiras aqui são legais. Não vi nenhuma quebrada. A maioria dos outros estádios tinha sim cadeira quebrada, mas aqui nenhuma. As pessoas reclamam da arquibancada. Chega aí. Rabiola de pipa. Tipo assim, é uma coisa comum, mano. Mas as pessoas também são muito chatas. Pode reclamar também, tá? Mas é legal a visão daqui, ó. Se liga como que é a visão. É uma visão bem panorâmica, você consegue ver o campo todo. Tá vendo? Tipo, lá tem mais sujeira. O saco ali de papelão. Ó, sujeira aqui. É, aqui beleza. Aqui você pode reclamar, tá? Mano, vai até parecer engraçado. A gente estava quase indo embora. Quando, de repente... Olha isso aqui. Aí é foda, hein, Aldax. Porém, aos 36, ainda do primeiro tempo, o Aldax fez essa lambança e o referência empatou. Moleque, até agora eu não entendi o que aconteceu no gol. Gol do referência que dava aquele respiro e aquela esperança de virar o placar. Mano, uma outra parada, né? Jogadores que passaram pelo Aldax. Bruno Guimarães, que hoje joga no Newcastle. Tietchê, que jogou no Palmeiras. São Paulo, hoje está no Botafogo. Camacho, jogou no Corinthians, jogou no Santos. Sidão, que jogou no São Paulo, jogou no Botafogo. O goleiro do Fluminense, não sei se ele estava no Fluminense ainda, mas o Felipe Alves. E o técnico Fernando Diniz, que treinou a seleção brasileira, mano. Faz muito tempo. Começou aqui, mano. E aquele chegou na final do Campeonato Paulista contra o Santos. Infelizmente, perdeu. Primeiro jogo foi 1x1. Segundo jogo na Vila Belmiro, 1x0. Vitória do Santos, o Santos campeão em 2016. Mais uma avaliação e dessa vez sobre a lanchonete. O Edgar comentou o seguinte. Não tinha lanchonete. E não só ele, como diversos outros comentários falando que não tem lanchonete. Que as pessoas precisam sair do estádio pra comprar as coisas. Vamos ver se é verdade. Outra coisa que a gente avalia nos estádios é a lanchonete. O espaço é grande, então dá pra muita gente ficar aqui comendo e tudo mais. Ir no refrigerante, o que você quiser. Tem um problema. A lanchonete está fechada. Como eu falei, mano. A lanchonete está fechada. Se liga, mano. Aqui provavelmente é o espaço onde vende as paradas e tudo mais. E está fechado, mano. Na verdade, está aberto. Em todos os estádios que a gente foi, até agora tinha lanchonete. Só o último do São Caetano, que era um estádio um pouco mais precário que não tinha. E mais uma vez, sem lanchonete. Aqui é uma parte onde as torcidas provavelmente entram por outra entrada. A gente entrou por ali. Mas é que os caras entram, mano. Aqui realmente está muito sujo, né? Muito cocô de pombo no Corrimão. Muito, muito. Mas tipo, muito mesmo. Mas eu acho que, mano, os clubes devem olhar de outra forma para os estádios. Porque assim, o estádio, mano, querendo ou não, é um patrimônio do clube. Vai passar dono, vai passar presidente, vai passar o que for, mano. Mas o estádio sempre vai ser do clube. Mas o centroavante do Aldax não estava para brincadeira. O Matheus meteu essa cavadinha e ampliou. 2 a 1 ao Aldax. 2 gols do Camisa 9. Moleque, e que golaço. Que gol é esse? Nota 10 de 10, mano. E olha, depois de muita avaliação ruim, temos uma avaliação boa. Sim, o estacionamento. O Luan comentou isso aqui. Olha, o estádio é ruim, mas pelo menos tem estacionamento. O Felipe também deu uma boa avaliação. E ele comentou o seguinte. Somando todos os estádios que a gente foi até agora, só o da portuguesa que tinha estacionamento. Mas aqui também tem estacionamento. Se liga só, mano, se vocês conseguem ver. Deve ter tipo umas 100 vagas. Mas 100 vagas, né? Tipo assim, eu acho que cabe todo mundo. Os caras devem cobrar, é óbvio. Mas pelo menos tem estacionamento. Outra parada, mano, é que esse estádio aqui não é tão novo, tá? Ele é de 16 de dezembro de 1996. A capacidade dele é de 17.430. Na final do Paulistão, entre Santos e Aldax, foi a capacidade máxima que chegou quase 13 mil pessoas. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Aldax disputa a última divisão do Campeonato Paulista. É um time de Osasco, tá? O pessoal de Osasco gosta muito do time. Mas ultimamente o clube não vem trazendo boas expectativas para os torcedores. Sabemos que é um jogo de sub-20. Mas, mano, se liga como tá o estádio. Tá vazio, mano. Na volta do segundo tempo, o Aldax teve algumas oportunidades. Mas não aproveitou nenhuma delas. E a cada lance e a cada minuto do jogo que passava, o Referência chegava mais próximo de empatar. E quando menos esperaram, 2x2. O Referência empatava o jogo e a coisa ficava feia pro Aldax. Como um time que disputou a final de um Campeonato Paulista hoje se encontra nessa situação? É difícil entender, mano. É difícil, tipo, compreender como o clube desce o patamar tão rápido assim. Você nos comentários que tem um time da sua cidade que passa por essa situação ou passou. Comenta aí qual que é o time. Seguinte, mano. Tô aqui com o Nathan. Ele mora em Osasco e ele acompanha o Aldax, né? Você vê nos jogos. Eles chegam a jogar Campeonato Paulista aqui. Alguns jogos amistosos. É bem difícil. É, Paulista ele joga. Sempre joga aí. Se fosse pra você falar. Você conhece pelo menos um jogador do Aldax profissional? Hum, achei que era desses aí. O Aldax é algo que vocês gostam de acompanhar aqui em Osasco? Dá vontade de vir, dá vontade de acompanhar? Dá sim, dá vontade de acompanhar porque é um time que representa, né? A cidade aqui pra nós e é importante. Ultimamente, representa bem a cidade? Mais ou menos. Em 2016, você lembra da final do Paulista? Eu era novo. Não lembra nada? Tinha seis anos só. É, então você realmente não lembra. É, e vocês vêm aqui todo jogo, mano? Tipo, a Sub-20? Aham, do Sub-20 e do Sub-15 nós vêm também. Só que a equipe foi eliminada, né? Aí... Vocês moram perto aqui? Sim. Quanto tempo, mais ou menos, da sua casa até aqui? De pé, acho que nem 10 minutos direito. Então é isso. Tamo junto aqui. E antes de acabar o primeiro tempo, referência teve até algumas oportunidades, mas não soube aproveitar. Mas o jogo terminou assim, Aldax 2 e referência 2. Seguinte, final de jogo, vamos agora pras considerações finais. A gente foi na lanchonete, não tem lanchonete, então não tem como dar nota. Estacionamento, tem um estacionamento, estacionamento legal. Vou dar uns 8 de 10 pro estacionamento. O banheiro não era aquelas coisas, mas funcionava. 8 de 10. O jogo tá um jogo legal, já saiu 3 gols, um golaço. Vou dar uma nota 9 de 10. Porém, a nota geral pro estádio. Arquibancada, essa sujeira, não tem lanchonete, entre outras coisas que a gente mostrou aqui. Algumas coisas abandonadas. Eu vou dar uma nota de 4,2. E pra mais vídeos como esse, você já sabe. Comenta agora o estádio e a cidade que eu devo ir. E antes de sair do vídeo, deixa o like. Depois de visitar o sexto estádio, a tabela ficou desse jeito. Em primeiro lugar, o estádio Carindé, da portuguesa, com uma nota 5. Em segundo lugar, o Conde Rodolfo Crespi, do Juventus da Moca, com uma nota de 4,8. Em terceiro lugar, o estádio Antônio Soares de Oliveira, do Flamengo de Guarulhos, com uma nota de 4,7. Em quarto lugar, o Bruno José Daniel, estádio do Santo André, com uma nota de 4,5. Até agora, o estádio com a pior avaliação, o Anacleto Campanella, com uma nota de 3,9. Mas agora é com vocês. Comenta aí qual deve ser o próximo estádio e o próximo time que a gente vai visitar.